Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio 82 aqui da nossa série de partidas rápidas no chess.com E bora lá ver o que acontece nesse episódio de hoje Os últimos episódios eu joguei só de brancas, vamos ver se finalmente vamos jogar alguma partida de pretas Lançado o desafio e incrivelmente estamos de brancas de novo Bom, ele abortou a partida, vamos ver, segunda chance, acho que agora vamos jogar de pretas Finalmente, uma partida de pretas aqui Não que eu goste de jogar de pretas, acho que todo mundo queria jogar de brancas toda a partida Mas infelizmente temos que jogar de pretas também Bom, ele está jogando aqui um pion dama, d4, c4, vou jogar com e6 Ainda não está nada definido, eu ia falar que ia jogar as posições da ninzo índia Mas aqui ele faz um lance um pouco estranho, ele joga a3 Então olha só, isso aqui já poderia matar de raiva um jogador de ninzo índia O cara passa ali o tempo todo estudando a ninzo índia, depois de cavalo c3, bispo b4 E aí de repente contra cavalo f3 ele joga a bogo índia E aí ele vem e joga a3, que impede essas linhas O que fazer contra isso? A gente sabe que a3 é uma perda de tempo Muitas posições vai ser uma perda de tempo Então eu tenho que tentar imaginar em qual abertura, qual posição que eu posso jogar aqui Que o a3 ele vai ser um lance inútil Então, assim, é difícil até achar uma posição Ele sempre vai ter alguma ideia aqui no pion dama Podendo utilizar o a3, às vezes para fazer um b4 lá na frente Mas vamos tentar imaginar qual posição que esse lance pode ser inútil Eu estava pensando no princípio as posições da b9, jogando com c5 Mas ele vai jogar com d por c5 mesmo em algum momento E b4, aí pode ser útil Se eu jogar com d5 Não é toda a posição que o a3 vai ser um lance útil Eu vou jogar d5 aqui Levando para posições do gambito da dama Ele está querendo justamente que eu faça c5 em algum momento Para, então, ele jogar tomando em c5 e jogar com b4 Eu posso, então, jogar de que maneira aqui para... É, eu estou tentando só lutar contra essa ideia dele, né? Vai ver, ele nem está pensando nesse tipo de coisa aqui Mas eu estou tentando fazer com que esse lance seja cada vez mais inútil Eu não vou jogar c5 direto Eu vou jogar com bispo e7 aqui Bispo e7 e rock Eu já estou jogando uma versão melhorada de um gambito da dama recusado Porque um gambito da dama recusado com bispo preso lá em c1 Não é um problema O bispo, ele geralmente está ativo aqui em g5 Ó, agora ele definiu Ele quer jogar c5 Definiu o centro aqui Perdeu toda a tensão no centro Esse tipo de lance no gambito da dama Tem que pensar duas vezes antes de fazer Porque ele não pressiona mais o centro E agora eu tenho rupturas Como b6 e e5 Eu vou tentar encaixar uma dessas duas rupturas Então, aqui contra b6 Ele vai jogar com a3 É, com b4 E se a5, torre b1 Justifiquei o a3 dele nessa variante Mas eu posso tentar jogar com e5 Se eu encaixar e5 vai ser muito bom aqui Inclusive, talvez ele queira jogar com f4 aqui Como que eu posso encaixar esse e5 E5, peão toma Cavalo d7, cavalo d5 Cavalo e5 Cavalo e... Preciso fazer essa ideia funcionar aqui E se eu entrar naquela variante com b6, b4, a5, torre b1 Trocar em b4 Eu estou pensando em incluir esses lances aqui primeiro Para eu ter a opção de abrir um pouco mais a posição Eu vou jogar o b6 Apesar dele estar pronto aqui para fazer o b4 Agora ele vai fazer torre b1 Hum, bispo b2 também, né? Até melhor É... Eu vou jogar com c6 aqui Porque eu quero jogar e5 Só que eu preciso defender esse peão de... De d5 primeiro Em muitas variantes, quando eu faço e5, está caindo aqui Beleza, agora a questão é Eu posso jogar e5? Posso, né? Vou jogar e5 Porque quando ele tomar aqui em e5 Eu jogo cavalo g4 Ameaçando cavalo por e5 E estou ameaçando tomar em c5 também Por isso que a inclusão desse b6 Eu acredito que foi importante Para ficar ainda essa tensão aqui na ala da dama Agora cavalo g4 E agora eu estou ameaçando várias coisas, né? Eu estou ameaçando tomar em c5 Se ele toma em b6 está caindo b4 O princípio eu tomo em b4 aqui Troco em a1 E está caindo aqui em b4 E está caindo em b6 Está caindo em e5 De repente está caindo todos os peões aqui dele Vamos ver como que eu aproveito melhor aqui Cavalo e3 Cavalo e5 Bispo e2 Bispo b4 Vou ficar com um peão a mais aqui É, eu vou jogar cavalo por e5 Porque eu já ameaço tomar em d3 Já ganho um tempo em cima do bispo Queria ter dado a opção aqui Mas eu estava na dúvida, na verdade O que vale mais a pena Agora vamos tomar em b4 Crava no cavalo E está vindo dama por b6 Vamos conseguir ganhar um peão aqui Vou tomar em f3 Talvez ele tome de g para tentar um torre g1 Não Olha, agora contra esse eu estou querendo fazer bispo a6 Para não deixar ele rocar É, eu vou jogar bispo a6 Para impedir o rock Ele vai ter que jogar um bispo e2 primeiro E agora ele já não roca mais Vou tomá-lo em e2 E agora eu vou tomar em b6 Se cavalo por d5 Eu posso simplesmente tomar Bispo por g7 Não ameaça nada ainda Posso trocar as damas Mas trocar as damas Não vai ser tão útil assim, né? Ele já está com o rei no centro Tenho que ficar atento Bom, vou jogar cavalo d7 Estou ficando apurado, né? Nessa partida Pensei bastante ali Na abertura Para tomar as decisões Então acabei ficando um pouco apurado Agora a torre b8 Porque pode ter temas Nesse bispo de b2 E ainda eu posso puxar o bispo para f8 E aí eu defendo g7 Tudo defendido O peão é mais limpo aqui na posição Agora é o momento de começar A melhorar aqui Eu vou jogar c5 Que não precisava Porque deixa esse peão no ar É, eu fiz o c5 E me arrependi Vou tomar em e5 E dama b3 Tocando aqui na torre de d1 Se dama d5 Eu troco E sobra a torre b1 Cheque Ganhando uma peça E aí cheque Que tem o teminha de mate Ele vai ter que jogar cavalo c1 E cair uma peça Bom, e aí acabou aqui a partida Assim, eu tenho uma peça a mais Agora é só trazer o rei para o centro Para o rei ajudar Vamos começar a disparar esse peão de c E aí ganhar tranquila aqui a partida Vou jogar rei f7 É sempre importante trazer o rei Para ajudar aqui Não precisa até Podia já ir direto aqui com as peças Mas o rei ele sempre vai Vai dar uma força aqui Vou jogar um bispo c5 Já com os teminhas de mate A ideia de torre f2 Posso jogar agora um rei d6 E aí está só disparando o peão C3, torre d2, c2 E vamos promover Rei c6 E b5 Dispo b6 Tomar aqui em f2 Torre d2 Ameaça de c3, c2, dama Jogar c3 E aí não para Não para o peão de c Olha, essa partida foi muito interessante Para falar sobre rupturas Porque foi uma ruptura Atrás da outra Quando torre c8 Bispo c5 E aí vamos promover Tensão no centro e rupturas Foram os temas principais Aqui dessa partida Teve a questão do a3 ali Que foi uma perda de tempo Mas olha Foi uma partida bem legal mesmo Essa aqui Vou jogar agora Se pode ser cheque Vamos dar mate aqui Nos próximos lances F4 mate Olha, revisar essa partida aqui Que eu achei que teve temas muito legais nela Primeiro, o a3 Perda de tempo Quando o teu adversário fizer uma perda de tempo Tenta imaginar em que tipo de posição Que você pode levar Que o lance dele vai ser totalmente inútil Foi isso que eu tentei fazer aqui Levar para uma posição que esse lance Não seja assim Tão útil pelo menos Joguei uma posição de um gambito Da dama recusado Onde ele está com o bispo passivo Lá em c1 E aqui c5 Esse lance ele perde toda a tensão no centro Ele para de atacar o centro E aí quando acontece esse tipo de lance Começa a pensar nas rupturas B6 e e5 Que são as rupturas que eu tenho E daí eu combinei essas rupturas Para poder atacar o centro do meu adversário E tomar iniciativa E aí ele jogou esse lance Que eu acho que interroga já Seria melhor manter O centro Inclusive aqui Quando ele fez bispo e3 Eu acho que já não é um lance legal É melhor jogar f4 Para impedir o meu e5 E aí eu tentaria jogar um bispo a6 Para trocar o bispo de casas brancas Resolver o problema do meu bispo Mas aqui Aqui eu já estou melhor nessa posição Porque depois das trocas Fica caindo tudo Todos os peões ficam caindo ali E aí Uma vantagem muito grande Depois só coordenar as peças Aqui Acho que eu coordenei bem Com o torre b8 Bispo f8 E aí é hora de materializar o peão Aqui talvez Ter esperado um pouquinho mais Jogar dama b3 direto Mas aqui ainda teve esse tema De estar caindo aqui Talvez se ele joga por exemplo Um g3 Para não ter o tema Aqui talvez eu tivesse mais problemas Para converter a vantagem Porque aqui dama b3 Talvez É que ele não teve tempo Dama b3 Ele não teve o tempo Se ele tivesse um tempo Aqui para jogar g3 Eu poderia ter problemas aqui Mas está muito descoordenado Está tudo errado a posição E aí vem a pendurada dele E aí Ganhamos peça Não tem mais chance Mas olha Fica aí uma partida Bem interessante Está tendo partidas aqui No desafio Muito legais Quando a gente fala De jogo posicional Essas decisões Do meio jogo Que eu acho que é a principal Dificuldade do pessoal Nessa faixa de hate Não só nessa faixa de hate Essa parte pós abertura Eu acho que É onde o pessoal Enfrenta mais dificuldades Ali no meio jogo Se essa for a tua dificuldade Deixa aí nos comentários Que eu vou preparar Alguns conteúdos aqui Para o canal Alguns vídeos Explicando mais Sobre meio jogo Explicando mais Dessa transição Da abertura Para o meio jogo Beleza? Mas é isso aí Então pessoal Vamos chegar no final De mais um episódio Aqui da série Espero que você tenha curtido Se você curtiu Deixa o like aí no vídeo E a gente se vê na próxima